Boas pessoal, o meu nome é Moraes. Eu hoje trago-vos aqui um vídeo que ontem prometi que ia gravar porque tenho que me expressar aos meus chupos porque muita gente está confusa sobre o que aconteceu ontem. Eu próprio ainda estou um pouco abalado, mas são coisas que acontecem. Ontem por lápis, a quando da livestream do Night, eu entrei na call como habitualmente faço à noite para bater um papo e eles estavam em livestream com webcam a gravar o Skype. Ora, o Skype que eu utilizo é um Skype pessoal e eu tenho uma foto minha, portanto, nesse mesmo Skype. Escusado será dizer que quando entrei e nada disso foi combinado, a minha foto apareceu, muita gente tirou print e, como devem imaginar, não era a minha intenção colocar em causa a minha integridade pessoal e profissional. Portanto, sei também que, a partir do momento em que esta situação acontece ao vivo, sai do controle porque centenas tiraram print e divulgaram. A única coisa que me magoou, de facto, foi que alguns chupos meus que eu pensava serem de confiança também fizeram o mesmo. Também partilharam sabendo de antemão qual é a minha postura sobre a revelação da minha identidade. Bom, o estrago está feito, pessoal. Eu agora vou tirar um tempinho para mim, para pensar no que é que hei de fazer a seguir. E só espero, sinceramente, que não apareça por aí algum vídeo no YouTube com a minha foto. Isso é que eu acho que seria intolerável. E se virem algum vídeo com essas características, eu peço-lhe só um favor, a ti que estás a ver isto, reporta o vídeo, por favor, para que, ao menos isso, seja então travado. Um grande abraço a todos. Eu peço desculpa, não quero desiludir ninguém, mas... É uma situação que eu nunca pensei que viesse a acontecer e acho que isto é o melhor. Um grande abraço, pessoal. E falamos então um dia deste, está bem? Fiquem bem. Damn, son. Where'd you find this? Fuck it, right in the foot, baby! Tchau, 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 tchau!